Capitão Pátria, líder dos sete e arqui-inimigos de Bili Bruto é considerado o maior super-herói vivo com poderes incomparáveis. Apesar de sua imagem de escoteiro supremo e tesouro americano, ele guarda segredos sombrios. Com habilidades como voo, super-força, super-durabilidade, sub-sentidos e visões especiais, Homelander parece imbatível, no entanto, sua verdadeira natureza é complexa e pode revelar um lado sombrio e perigoso. Homelander nasceu no início dos anos 80, filho do sêmen de Sodiboy e de uma doadora de óvulos desconhecida. Criado em laboratório, ele recebeu o nome de John e foi submetido a experimentos para se tornar o maior super-herói do mundo. Ao longo de sua infância, ele passou por testes físicos traumáticos, como ter sua mão forçada em uma fornalha e ser fervido vivo, além de condicionamentos mentais rígidos para moldar sua personalidade patriótica. Com o tempo, ele se tornou violento e agressivo. De acordo com seu criador, Jonah Vogelbal, apesar de ter sido uma criança doce nos primeiros anos, a pressão para se tornar um símbolo da nação acabou transformando Homelander em alguém odioso e raivoso. Quando criança, Homelander matou acidentalmente muitas culturas. O incidente mais famoso foi em março de 1994, quando quebrou a coluna de uma mulher e a matou ao abraçá-la com muita força. Esses atos eram motivados por indignação, mas dessa vez foi causado por depressão devido ao isolamento. Ele desenvolveu uma personalidade alternativa sociopata para lidar com a situação. Homelander era fã de Sogeboy na infância, admirando-o como seu herói, sem saber que era um pai e filho. Após se tornar o novo líder dos set, John foi apresentado ao público como Homelander, por Stan Edgar e Madalene Stilwell. No entanto, a chegada de Noir acabou roubando a atenção de John, levando Stilwell a convencê-la a não deixar Noir ofuscar sua fama. Homelander foi designado para sua primeira missão com Noir, para impedir terroristas. Ele subjogou algum deles, mas acabou matando acidentalmente um refém ao tentar neutralizar a situação. Depois, matou todos os reféns em um acesso de raiva. Quando Noir apareceu, ele tentou matá-lo, causando a destruição do local. Isso revelou a falta de controle e a brutalidade de Homelander, levando as pessoas a temê-lo e chamá-lo de monstro. Uma refém sobrevive, e após desgatá-la dos escombros, Lec Noir quebra seu pescoço, chocando Homelander. Noir ajuda em cobrir o fracasso da missão, e isso leva a uma amizade entre eles. Antes dos eventos de The Boys, Homelander conheceu Becker Bruto em uma festa da Volta em 2011, e elogiou seu trabalho no Twitter. Após coagir-la ter relações consigo, Becker engravidou e deu a luz a Ryan em 2012. Isso desencadeou a criação dos The Boys por Billy Bruto, que odeia os supers. Becker foi mantido em proteção à testemunha, sem conhecimento de Homelander e Bruto, enquanto criava Ryan. A história então desencadeia na trama da série de TV. Homelander pode ter genes biológicos superiores aos dos humanos e outros super-humanos, devido ao fato de gerar um filho com subpoderes naturalmente, sem o uso de composto V artificial. Ele alega ter sido concebido de forma imaculada, misturando seu sême com o composto V, antes de ser inseminado artificialmente em uma mulher que não foi nomeada, que provavelmente morreu no parto. Homelander compara sua história com o Messias Cristão, afirmando que a data de seu nascimento foi fabricada pela Volte para manter sua imagem. O roteiro de Dawn of the Seven o descreve como um espécime genético perfeito. Partindo para os poderes de Capitão Pátria, Homelander possui uma tremenda força sobre-humana, sendo considerado o homem mais forte do mundo. Ele demonstrou habilidades como quebrar a coluna de uma mulher ao abraçá-la quando criança, lançar ladrões longe, abrir portas bloqueadas facilmente, arrancar portas de aviões pressurizados e lançar objetos a longas distâncias com grande força. Ele também mostrou sua força ao esmagar terroristas sob seus pés e quebrar pescoços com uma mão. Homelander enfrentou diversos oponentes, dominando personagens como Starlight, Doppelkringer, Trembala e até mesmo Sojiboy. Ele só foi finalmente derrotado com a junção de Sojiboy, Bruto e Hilg, quando os três conseguiram imobilizá-lo com força considerável. Mesmo assim, Homelander conseguiu se libertar e escapar. Ele também chegou a arrancar o olho direito de Rainha Maeve em um confronto físico. Sua força sobre-humana é uma das suas principais habilidades, tornando o adversário extremamente poderoso e perigoso. Homelander tem durabilidade sobre-humana, sendo a prova de balas e não é afetada por explosões. Ele sobreviveu a um ônibus caindo sobre ele sem ferimentos. No entanto, sua imensa durabilidade tem limites, como demonstrado em sua luta contra Sojiboy, Butcher e Hilg, aonde ele ficou com hematoma no rosto e sangramento nasal. Ele desafia Victoria Nielmo a tentar explodí-lo, mostrando sua confiança em ser invencível. Além disso, Homelander menciona ter visto Nova York do espaço, implicando que ele conseguiu se adaptar ao vácuo do espaço sem oxigênio ou proteção. Suas habilidades sobre-humanas o tornam mais poderoso dos supers. Homelander possui velocidades sobre-humanas, sendo capaz de voar em altas velocidades e se mover no chão em velocidades supersônicas. Desde criança, conseguia quebrar a barriga do som. Ele consegue desviar de balas, desarmar tiradores facilmente e até salvar pessoas de explosões sem se ferir. Sua velocidade é tão alta que ele pode desaparecer diante dos olhos humanos, sem fazer barulho. Homelander possui uma audição sobre-humana, que lhe permite detectações a quilômetros de distância, batimentos cardíacos e pressão sanguínea de outras pessoas, conseguindo perceber emoções como excitação ou ansiedade. Ele consegue ouvir através de paredes e detectar mentiras. Além de ser resistente aos feitos debilitantes de ruídos de alta frequência, Homelander já ouviu conversas privadas, como a de Starlight e Bruto, e consegue detectar atividades discretas, como a digitação em smartphones. Sua incrível capacidade auditiva o torna um espião eficaz. Homelander possui um incrível sentido olfativo. Tanto com Hugh quanto com Starlight, ele conseguiu perceber que estão nervosos pelo aumento da adrenalina através do olfato. Ele pode usar-se o sentido de cheiro para localizar os explosivos. Além disso, ele foi capaz de identificar o cheiro de Bruto em Rangamiv, o que fez ele saber que eles tiveram um encontro. Homelander possui a habilidade de projetar feixes de energia altamente concentrados em seus olhos, conhecidos como visão de calor. Ele pode cortar qualquer coisa com seus feixes, incluindo aviões e derreter armas ou até mesmo pessoas. No entanto, contra outros supers de alta durabilidade, como o Queen Wave, seus ataques parecem não ter tanto efeito. A visão de calor de Homelander é poderosa o suficiente para potencialmente causar danos a outros supers, mas sua eficiência pode variar dependendo da resistência do alvo. Homelander possui a capacidade de ver através de objetos sólidos em superfícies, exceto aquelas revestidas de zinco. Sua visão de raio-x utiliza fotos de baixa energia. Ele usou essa habilidade para examinar esta édiga e espionar Stilwell, e Bruto sabia que ele poderia ver através do teto. Homelander possui a habilidade de voar em velocidades supersônicas, sendo mais rápido que um jato de combate F-16. Ele foi identificado voando a velocidades próximas de Mach 1,53, demonstrando sua capacidade de cobrir vastas distâncias rapidamente. Homelander, assim como seu pai, Soje Boy, tem um poderoso fator de cura. Ele teve um corte na bocheça e um sangramento no ouvido, mas as feridas desapareceram rapidamente. Isso foi demonstrado quando ele apresentou seu filho Ryan na Torre da Vault, sem nenhuma marca de ferimento. Como Homelander é o super-herói mais poderoso da Terra, ele nunca foi desafiado a aprimorar suas habilidades de combate, mesmo com o treinamento na juventude. Ele prefere usar sua visão de calor para derrotar inimigos rapidamente. No entanto, ele foi derrotado por adversários mais fracos, como Billy Bruto e Hugh Campbell, que trabalharam juntos para subjugá-lo. Maeve também mostrou habilidades de combate superiores ao enfrentá-lo. Capitão Padre é realmente um personagem incrível, com uma baita história e também com grandes poderes. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Se curtiu, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, e também de comentar um comentário inscrito simba, ou qualquer outra coisa que queira comentar. Tudo dito, não se esquece de se inscrever no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho